Uma mulher de 84 anos é a última doceira da região de Pinhello a confeccionar rebuçados de caramelo pelo método tradicional. É só água e açúcar, e depois é de pior se a gente dá aquele ponto. Se não tiverem aquele ponto, tanto pode ficar queimados, porque eu já dei muitos quilos deles por fora, como podem ficar outra vez em terral de açúcar. E tem que ser tudo em quente, porque o frio não vai nada, porque o frio não é assim, a gente não pode fazer. A doceira faz rebuçados redondos, tipo moeda, e com o formato de pequenas cestas, pulseiras, charutos e ganchos. No processo de fabrico, costuma contar com a ajuda de uma irmã. É acalcar os rebuçados com a forma e acalcar os rebuçados na lata. Para eles ficarem bonitos e espalmados e bonitos, porque se deixássemos só assim cortados, ficavam só umas bolinhas, não metiam graça. Assim é que metem graça. Longe vão os tempos em que a doceira vende arrebuçados de caramelo nas festas da região. Atualmente, apenas são comercializados uma vez ao ano na Feira das Tradições da Pinheu. Todos os anos, levam 10, 15, depende, mas aqueles estão quase sempre, todos os anos. Procura sempre onde está a placa de bolsa cómica para procurar os rebuçadinhos. E o que é que têm de especial estes rebuçadinhos? Os rebuçados de caramelo são vendidos em pequenos sacos de plástico atados com um fio de ráfia. Bem praticamente! Er, mentira, aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.